Música Medusa era a mais bonita e hermosa entre as três filhas de Foz do Céu. Você era a mais bonita, sempre estava frente às suas irmãs de Estêa e no Rio. O seu belo perfil e os cabelos, que lhe cobriam metade das costas, chamavam a atenção de todos os homens, deixando as irmãs ensinadas. Porém, não eram somente os homens que a desejavam. Poseidon, o Deus do Mar, que baixou a destruir uma estrela, intencionou possuí-la assim de avião. Ficou tão afaginado que farei qualquer coisa para isso. Quando souberam de aviança de traímas, descarregaram a sua ira em uma sentença de luz. Primeiro, transformaram-no em uma sermã calma. Depois, depois, cresceram sua pele e ele vestiu de escamas de réptil. Mas seus cabelos continuaram em espedosos. Então, transformaram-no em serpentes. Medusa ficou parecida a uma velha medonha. E, para o azar de suas irmãs, ganhou o poder de transformar em pedra todos os que olhassem nos anos. Medusa ficou tão raivosa e caravosa e negativa, por ter pergido seus limpos cabelos. E quando percebeu que poderia matar quem ele só disse, olhando seus olhos. Eu vou muito soar com vocês. Pedrão pedra, vamos olhar! Pá! O herói famoso da mitologia grega, famoso de sua beleza. No dia de seu nascimento, o adivinho, Tiresias, disse que Narcísio teria uma vida longa, desde que jamais contemplava sua própria mãe. Falzéias, achava incrível que alguém não conseguisse distribuir o próprio inflexo. Narcísio tinha uma mesma gêmea, e ambos se vestiam da mesma forma e com as mesmas roupas e calçadas. Como? Ah, não sei. Não, você tinha uma mesma gêmea, e ela se vestiu com ela, você. Narcísio se apaixonou por ela, mas quando ela morreu, ele se consumiu de desgosto por ela, e fingiu que o inflexo que vinha na água, ela se viveu. Onde seu corpo em si encontrava, apenas teria restado uma flor, o Narcísio. Você afoga! Tem que mergulhar, você é? Agora eu vou roubar o fogo de olímpico. Aos humanos, assim eles poderão viver melhor, cozinhar, aquecer-se. Provavelmente você não vai ficar impugno por ter roubado o fogo todo no ponto. Afondite, quem o humano já puder. Rafa! Cadê? Tá bem? Oi, eu sou meu Deus, patrão. Ela se estuda pra mim agora. Vou levá-lo pra... Com presente pra fazer o apetite de Jesus. Tô, então... Vai pra ela, ela quer fazer comigo. Um presente. Eu vou abrir a caixa. Não abra, não é porque abre, não abre. Eu vou guardar. Agora que a gente vai embora, vou ver o que tem na caixa. Eu vou abrir a 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 caixa. Legenda Adriana Zanotto